Não tem nem nenhum do clube. Nem o torcedor do Barcelona. Acho que nem o torcedor do Barcelona. Olha o cruzamento, agora passa Marcelo! É a cobrança do escanteio. É bem aberto, o toque de cabeça do Pepe no susto! A gente chegar aos 500 gols. Olha o Cristiano Pagado, recebeu o tiro, o gol do Camila, salve o Benzema! Vai chegar mais facilmente ao Madrid. Porque na nada, João, ele trouxe o gol. Olha o saque. Vem pelo meio, o desfile do Ananami! Gol! Mais um batalha do impedimento! Toma distância o Cristiano Ronaldo, ele vem para a cobrança, bateu! Fernandes, olha a sobra! Chega o risco, bateu! Defendeu o goleiro Fernandes! A cobrança é fechada, olha o toque de cabeça! Calçade, calçade e chega o Krim, hein? Na surpresa, virou um escândalo a contratação dele. E vem o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, vai para cima da marcação. Rolou para o Modric, bateu! Fernandes, espetacular o goleiro do Granada! Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Bela Arabi, boa bola para o Isaac na entrada da Grandiara! Defendeu o Navas! O Benzema, com o Marcelo, pede o Cristiano Ronaldo. Bola para ele, Benzema! Inverte a jogada com o risco, dominou! Bateu cruzado para fora! Um contratação, uma finalização bem feita e aí resolve o jogo. Cristiano Ronaldo, chega para dividir o risco. Cristiano Ronaldo de frente, armou para bater. Vem a batida cruzada, cai para fazer a defesa do goleiro Fernandes. Olha a bola para o Real Arabi, passa ali o Isaac, é para devolver. É para o Isaac na cara do goleiro, tirou do Navas! Novas! Segundo tempo pelo lado esquerdo. Olha o risco no levantamento para a área. Benzema! Gol! É do Real Madrid! Mendes tentou sair, o árbitro deu a vantagem. El Arabi jogou para a perna esquerda. Bova finta! Mais uma! Na frente do Navas, bateu em cima do goleiro! Govacite! Recebeu o Cristiano Ronaldo, ajeitou, bateu! Espalva o goleiro Fernandes e joga aí o escanteio! Boa finta! Aí o Madrid! Linda! Bola pelo meio para o Cristiano Ronaldo! Bate cruzado! A bola passa e vai embora! Bota! 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 O que é isso?